Olá pessoal, aqui é Marcos Camogal com mais uma videoaula para a disciplina Preparo de Amostras para Análise Elementar. Hoje falando sobre preparo de amostras assistidas por ondas ultrassônicas. Bom, o que é ondas ultrassônicas? Nada mais é do que ondas geradas mecanicamente que tem aplicações analíticas, que tem aplicações das mais diversas, desde a audição até usos na aplicações medicinais, na parte da medicina. Então, por exemplo, quando a gente está falando de ondas de 16 Hz a 18 kHz, essa é a faixa auditível dos sons que a gente escuta. De 20 kHz a 100 kHz é o uso laboratorial, é aquelas usos de equipamentos de limpeza, equipamentos que geram essas ondas um pouco mais direcionadas, ou os aparelhos que são aplicados para aplicações laboratoriais. De 20 kHz a 2 MHz, já existem equipamentos mais específicos aplicados aos estudos da sonoquímica, onde eles são utilizados em sínteses químicas, são utilizados para ensaios de modificação de superfície e uma série de outros. E de 5 MHz a 10 MHz são aqueles utilizados para fazer geração de imagem em equipamentos medicinais. Então, quando a gente vai fazer o ultrassom, é nessa frequência que o médico está operando os equipamentos. As aplicações são diversas, de biologia a materiais, desenvolvimento de polímeros. No caso da biologia, em alguns exemplos, é utilizado na homogeneização, no rompimento de células, pode ser utilizado para procedimentos de extração. No caso de polímeros, é empregado no processo de síntese, tanto para causar a polimerização como para evitar essa polimerização. Ela faz também procedimentos de decomposição, quando a gente está fazendo o uso de outras aplicações, outras frequências em si. Então, vejam aqui que são bem diferentes as aplicações e muito diversificada. Bom, quando a gente está falando em preparo de amostra e radiação, e ondas ultrassônicas em si, o que a gente quer é favorecer as reações químicas, sejam elas de decomposição ou sejam elas de extração. Em geral, as ondas ultrassônicas são envolvidas em processos de extração, mas a gente sabe que ela pode sim também decompor as amostras através de mecanismos de cavitação, que é um processo que a gente vai comentar um pouquinho mais para frente. Os aparelhos que têm alta potência, eles são capazes de produzir um efeito físico-químico, que é chamado cavitação, que nada mais é do que um processo mecânico onde gases dissolvidos dentro da solução se concentram num ponto e isso causa um efeito em cadeia no qual a implosão dessas pequenas bolhas gera uma liberação de energia muito grande. Então, esse processo de cavitação ele pode gerar temperaturas elevadas, é como se fosse um pequeno plasma, que pode decompor amostras, pode solubilizar alguns metais, fundir metais, por exemplo, e pode também transformar os compostos químicos ali presentes. Essas aplicações da onda ultrassônica correlacionadas a algumas reações químicas, ela ganha uma definição específica dentro da área de química chamado sonoquímica, que é a área que estuda aí essas transformações causadas pelas ondas ultrassônicas. Então, o que é essa cavitação? Como a gente está falando de ondas, as ondas a gente sabe que ela se propaga em processos positivos e negativos, ou, nesse caso, de compressão e rarefação, o que seria isso? Ele comprime um determinado, uma bolha de gás, por exemplo, que a gente tem, e depois expande ela. Esse processo de compressão e expansão, ou a rarefação, vai acumulando todos os gases que estão dissolvidos nessa solução em um ponto focal, e esse crescimento de bolha chega até um ponto em que isso é tão instável que ele colapsa. E durante esse processo de colapso, gera-se uma liberação de energia muito grande, na ordem de 5 mil graus Celsius e 2 mil ATMs de pressão. Então, veja que é uma temperatura que, se tiver qualquer composto orgânico, qualquer coisa próxima a esse ponto focal, a gente vai ter a degradação quase que instantânea. Lógico que esses processos são muito pequenos, são processos de pequena... são muito pontuais e pequena proporção. Então, quando isso ocorre, esses colapsos, são processos bem rápidos, onde a gente tem o acúmulo desses gases em um ponto focal, e em torno de 400 milissegundos, a gente tem aquele processo de implosão que causa, então, esses pontos de superaquecimento. Então, vejam que, apesar de pontuais e muito pequenos, como ele se procede muito rapidamente, a gente vai ter várias vezes isso acontecendo durante o processo. Aqui é uma foto desse processo de implosão da bolha e a projeção de um jato de ar causado aqui pela elevada pressão que a gente tem, e essa elevada pressão pode até mesmo remover elementos sólidos em uma superfície. Então, eu vou corroendo, eu vou erudindo uma superfície por conta desses jatos que ocorrem superficialmente devido à implosão dessas bolhas. Então, imagine o seguinte, que eu tenho uma amostra, essas cavitações ocorrem na superfície dessas amostras a cada 400 milissegundos, e aí ela vai impulsionando pequenos jatos potentes como esse e vai escavando a amostra até fazer a destruição total. Vejam que esses processos têm valores aí muito elevados que vão ser capazes de compor praticamente tudo que estão presentes. Um exemplo aqui que usaram para comprovar essas temperaturas foi a fusão de partículas de molibdênio e tungstênio metálico. Veja que o ponto de fusão para o molibdênio é de quase 3 mil Kelvin, 2.890 Kelvin, e para o tungstênio é 3.683 Kelvin. Então, vejam que quando a gente submete essas partículas a uma onda ultrassônica, ocorre a fusão dessas partículas no meio de solução. Veja aqui uma imagem ampliada de duas partículas metálicas de zinco fundidas por conta de uma onda ultrassônica que foi incedida sobre ela a 20 kHz, com uma potência de 50 watts por centímetro cúbico. Então, apesar desse processo ser bastante pontual, a gente tem uma eficiência bastante grande naquela temperatura produzida. Vejam que ela também é aquele processo de erosão que vai desgastando as superfícies dos materiais, ela é verdadeira. Então, a gente tem aqui os efeitos de cavitação na superfície do óxido de níquel simplesmente pelo uso de ondas ultrassônicas nesse processo. Então, imaginem, se ele está modificando a superfície, erodindo essa superfície, todo esse metal que estava aqui, que fazia esse recobrimento, foi para a solução. Então, a gente pode sim utilizar essas ondas ultrassônicas para fazer a análise química de metais. Vejam e entendam que não é uma decomposição total, é parcial. Então, ele atua como uma extração. Outra aplicação bastante comum e que também tem a ver com essas questões de morfologia e degradação das superfícies é a distribuição de tamanho de partículas quando utilizadas na radiação ultrassônica. Então, nesse caso aqui, a gente está falando de suspensões que foram analisadas por fono de grafite. Quando eu não uso radiação ultrassônica, vejo que o tamanho de partícula varia bastante, chegando até 40 micrômetros. Já quando eu irradio com essas ondas ultrassônicas, essas partículas vão sendo desfeitas, de tamanho grande vão sendo desfeitas, se concentrando em solução nessa suspensão a valores menores aqui que 20 micrômetros. Então, a gente tem um ganho de tamanhos de partículas com apenas 60 segundos do ultrassom de radiação. Mas, a radiação ultrassônica também não é só coisa boa, ela também tem alguns problemas, principalmente quando a gente está falando de compostos voláteis. A simples exposição de uma solução contendo amônia, contendo nitrogênio em si e radiadas por ultrassom causa a perda das espécies voláteis nessa solução. Então, por exemplo, nesse caso aqui, quando amostras contendo nitrogênio são expostas às ondas ultrassônicas, veja que após 5 minutos de sonicação, 25% do nitrogênio que está na forma amoniacal foi perdido para o ambiente. Isso tudo por conta da geração de espécies radicais. Essas espécies radicais podem alterar o meio reacional, alcalinizando esse meio, fazendo com que o nitrogênio possa ser convertido a espécies gasosas ou o próprio a geração de hidroxilas faz com que a amônia seja perdida pelo meio dentro desse processo. Então, tem desvantagens também. Se eu estiver analisando nitrogênio, não é uma aplicação viável de se realizar. Alguns usos, algumas aplicações analíticas, a gente precisa considerar também são os mesmos conceitos adotados pelas extrações. Então, a gente vai escolher um solvente que interaja bem com o analito de interesse. Eu vou ajustar o pH para melhor condição química, que vai fazer a melhor extração, ou reagentes que tenham oxirredução adequada, ou agentes complexantes. Da mesma forma que a gente avaliou para os procedimentos de extração, a gente tem que pensar aqui também que não deixa de ser uma extração assistida agora por radiação por ondas ultrassônicas. Quando eu vou fazer o procedimento, eu posso utilizar sondas, que nada mais é que um bastão onde na ponta a gente vai ter um translutor que vai inserir todas as ondas ultrassônicas na solução. Então, como que eu procedo esse procedimento? Eu pego minha amostra moída, avalio uma massa adequada para fazer essa extração, que pode variar de 50 a 500 miligramas, adiciono meu agente extrator e faço a sonicação de 5 a 20 minutos. Para separar o sólido do remanescente da solução, eu filtro isso ou posso fazer uma centrifugação e depois levar isso para análise química. exige sondas de potência bem elevadas, como 500 e 700 watts concentradas naquele focal e sondas dos mais diferentes tipos, desde hastes bem finas até hastes mais grossas que vão fazendo isso. Existem alguns amparos até porque isso aqui faz muito barulho que evitam que o som se propague de forma muito irritante. os fonos de micro-ondas de alguns fabricantes como a Perk Elmer já vem acoplado sondas ultrassônicas para que quando a amostra vai ser coletada ela seja submetida a alguns segundos de sonicação para reduzir aquele tamanho de partícula que a gente viu. Então a precisão das medidas fica muito melhor quando a gente tem esse procedimento acoplado. Eu posso também fazer os procedimentos de extração em vez de utilizar sonda que tem a desvantagem de ser um por um eu posso utilizar banhos de ultrassom específicos para essa aplicação. Posso até utilizar banhos de limpeza laboratorial mas as potências deles são baixas então se proceder mudas que podem fazer mais de uma amostra por vez e tenho também os convencionais os banhos convencionais como que eu posso proceder esse procedimento de análise aqui esse aqui é um trabalho do meu colega do Santos Júnior no qual ele preparou um suporte ele podia colocar várias amostras de uma única vista ou banho de ultrassom fazer as extrações mas será que essas extrações são eficientes será que essa quando eu tenho colocado o meu tubo dentro do banho para ele ser nos estudos realizados pelo Dário ele percebeu que a distribuição das ondas ultrassônicas ela não é homogênea ela sim uma radicron ela tem zonas de concentração maior então nesses pontos em que ela está distribuída nesses pontos em que a gente tem uma incidência de ondas vaciladas a atração é eficiente mas outras em que não tem maior densidade acaba ficando eficientes então apesar de ter configuração polar isso na praia não é porque a gente precisa as amostras ponto cal mas não quer que não funcione então dependendo das aplicações dependendo do que a gente quer determinar funciona nesse trabalho da analítica química acta do grupo dos barreiras vejam que eles conseguiram a determinação de uma série de metais arsênio cálcio cobalto crônio cobre em amostras de alimento marinho de peixe frutos do mar de modo geral utilizando então um banho ultrassônico com 10 minutos e 6 ml de ácido usar uma massa pequena de amostra 200 miligramas com 300 micrômetros de tamanho de partícula aqui o tamanho da partícula é fundamental para que a extração seja eficiente então vejam que eles fizeram os testes com material certificado de referência e os resultados obtidos com o procedimento de extração foram todos condizentes com o material com o teor certificado que foram avaliados então apesar das extrações terem as suas limitações foram bem eficientes para esse tipo de amostra então veja que é um procedimento bastante simples um procedimento de fácil operação e que não demanda um equipamento de alto custo um banho daquele é super barato e que para algumas aplicações foi eficiente permitiu que as análises químicas fossem realizadas adequadamente bom toda vez que a gente está falando então de ondas ultrassônicas para fazer extração a gente tem que considerar algumas coisas a cavitação que é aquele fenômeno térmico que a gente viu ele ocorre quando a gente tem gases dissolvidos então a solução ou a água que está ali presente no banho ele tem que ter tem que ser trocada constantemente porque ele tem que ter gases dissolvidos para que isso ocorra para que aquele processo de cavitação ocorra a temperatura da água também não pode ser muito alta porque a gente sabe que quanto maior a temperatura menos gases dissolvidos eu vou ter o volume da água tem que ser controlado e constante porque a propagação da onda depende desse volume a adição de alguns componentes à água melhoram o desempenho da cavitação porque retém por exemplo o uso de detergente retém mais gases dissolvidos muda a viscosidade daquele meio e permite então que as cavitações ocorram de forma mais eficiente a posição do frasco no processo de extração é importantíssimo então é necessário fazer um mapeamento daquele banho para poder posicionar eles no local de maior incidência e também não dá para usar vários frascos de uma vez porque eu vou ter que ter uma restrição do uso de frascos nas posições de maior extração então esses são os pontos mais importantes que a gente vê aí no processo de extrações por ondas ultrassônicas então só para finalizar as extrações ultrassônicas são bastante simples baratas não tem um custo elevado os banhos são baratos ele é robusto porque uma vez você definido as posições de maior incidência e os procedimentos de extração ela vai ser bastante reprodutível a frequência analítica ela vai ser limitada porque se eu conseguisse fazer todos os frascos de uma vez seria muito bom mas a gente sabe que isso não é possível porque ele tem que ter uma posição específica então acaba ficando limitada aqui quantas características multilelementares vai depender muito da amostra e dos elementos que a gente está vendo então por isso que tem uma carinha feliz e triste porque depende muito das condições de extração a acidez residual é baixa eu posso trabalhar com ácidos diluídos porque o princípio na verdade ali é mecânico então eu vou introduzir uma onda mecânica que vai favorecer o solvente de interagir com aquela amostra então não necessito de concentrações elevadas de ácidos por exemplo a confiabilidade metrológica ela é um pouco limitada porque dependendo da posição dependendo do tempo de exposição em si se você mudar o volume da de solução dentro do banho ele vai deslocar a onda de maior incidência e aí você pode ter alterações então as reprodutibilidades ficam afetadas por conta disso mas é possível sim de fazer essas análises ok pessoal então isso é os procedimentos utilizados com ondas ultrassônicas e a gente fica por aqui um grande abraço tchau tchau